Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai avisar e vai dar um chamarisco pro Bebê-Aranha de que não é pra ele se comprometer com a família do Venom. Mas sendo desobediente, ele vai acabar falando com o Venom e tentando virar seu amigo. Porém, o Venom é um vilão e vai acabar prendendo o Bebê-Aranha numa jaula. E quem vai ser responsável por salvá-lo vai ser o seu pai, Homem-Aranha. Então se você tá curioso pra ver essa aventura aí, assiste o vídeo até o final e vamos lá! Epa! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Vocês não sabem por quê! Hoje vai ficar no Mistério, mas vai ser uma aventura muito legal porque a gente vai entrar nos lugares, vai acabar com as galeras, vai aventurar, vai chutar a cabeça de velinhas, vai dar soco no estômago de goides! Aí a gente vai fazer muita aventura! Porque hoje, galerinha, você tem que deixar o like pra saber a aventura. Eu vou dar duas voltas aqui. Ó, uma. Deixa o like, deixa o like esse e eu dá a última. Deixa o like! Se você deixou o like, você é demais. Agora eu vou contar a minha aventura. E eu vou passear com o meu tio Venom. Nós vamos comer pâncreas, cérebros, cabelos e velhinhas! Quando ela for atravessar a rua, vou dar-lhe logo um capacetado na cabeça. Ai, um capacetado na cabeça. Agora eu vou pra minha aventura com o tio Venom e vocês acompanhem porque vai estar animal. É, o caldo engrossou. Ah, beleza, saquei o dinheiro. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Filho, filho! É, pirulito! Pirulito que bate! Filho, o que que tá acontecendo aqui na cidade? Algum vilão veio aqui? Por que tá tudo destruído? Eu fui sacar um dinheiro no banco e quando eu chego... Não, não tem nada na minha mão, papai. Ninguém fez nada aqui na... Ah, não, isso aqui, ó. Isso aqui não é um detalhe. Garoto, você tá segurando uma bazuca! Você não tem educação ou você tem que ser um super-herói? Você não pode machucar inocentes, tá me entendendo, garoto? Você não pode! Eu não tô machucando inocente. Sai de dentro desse caminhão, tio! Sai, sai, sai! Não, não, bebê, bebê! Não, não, bebê! Sai daí, bebê! Sai daí, bebê! Não! Vai lavar todo mundo! Até você, papai! Até você, seu Luiz! Para, bebê! Para com isso agora! Para, 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 bebê! Não bate nenhum o bombeiro batendo você! Sai! Ai, papai, não! Você me tirou do caminhão de bombeiros! Esse caminhão de bombeiros não é seu, cara! Você tem que parar com isso! Ai, meu Deus! Olha o... Meu Deus, tô me batendo! Sai de pé do meu pai! Sai de pé do meu pai, seu joelhinho! Para com isso! Você é um Homem-Aranha! Homem-Aranha não faz o mal pra ninguém, filho! Então eu vou levantar esses trouxas! Tá! Olha só, filho! Eu tenho que falar uma coisa pra você! Eu quero você bem longe daquele seu tio Venom! Tá me entendendo? Ele é muito do mal! Tá bom! Eu vou ficar perto do filho dele só! Ai, longe, filho! Eu tô falando! Fica longe de qualquer membro daquela família do Venom! Porque eles são muito má influência pra você! Você já tá super agressivo destruindo a cidade inteira! Tá bom, então! Vou ficar longe deles! Ai, ai! Olha só! O papai vai ter que encontrar a mamãe porque o Dr. Octopus tá quebrando a ponte! Já, já a gente se encontra! Fica ligado e não se encontre com estranhos! Tchau, filho! Tá bom, papai! Papai! Ainda bem que meu papai já foi embora! E agora eu vou desobedecer ele porque eu sou um bebê empoderado e independente! Eu vou lá com meu tio-tinho Venom pra gente poder jogar ping pong com bolinha de velhas! E pâncreas de loucos! E nariz de crianças! É isso! É onde que eu faço a bagunça! Olhos! Pulmões! Pâncreas! Tantas delícias em tão pouco tempo! Ah, ah! Toma, otário! Agora, eu marquei com aquele otário daquele bebê Homem-Aranha, o filho do Peter, pra ele vir aqui me encontrar! O que ele não sabe é que eu sou um vilão e vou prendê-lo numa jaula! E finalmente, vou poder pegar o pai dele e extrair todo o poder! Ah! Olha só quantos mendigos e bandidos para eu me alimentar! olhos, toma! Olha só! Ô, que 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 que? Tantas delícias em Forever! Olha só! Tantas delícias em Forever! Olhos, pulmões! Pâncreas! Toma! Toma! Vou pegar o pâncreas e tomo vocês! Tantas delícias em Forever! Tantas delícias em Forever! Toma! do churrasco tava prestes a me alimentar dos pâncreas desses vagabundos eu acho que pra o vilão ver eu tenho que começar a comer eles né exatamente mas você veio aqui para brincar de pingue pongue mano para com isso você tá comendo eles tá aprendendo direitinho olha os primóis pingue pongue com esse nojento toma você é realmente um menino muito bom agora olha só bebê mas eu nem sei porque eles apareceram aqui do nada apareceram um monte mas olha só bebê nós temos uma missão eu vou te levar para o nordeste e lá você vai procurar água para mim com certeza eu tenho um caminhão e a gente vai achar muita água sim nós temos que fazer uma boa ação para ganhar patrocínio então precisamos distribuir água para os nordestinos entra aí e tá chegando a eleição né tio verão vai ter que ser elegível eu vou me candidatar e depois que eu me candidatar eu vou aprovar a lei que podemos comer pâncreas de vagabundo uhu boa ideia sai da frente seu lixo pronto joguei venum nele agora bora para o nordeste brasileiro uhuuu é galera parece que o venum vai virar um vereador estamos chegando rapaziada opa mas tio verão cadê a galeta não tem nenhum planks para a gente comer aqui não a gente não vai comer pâncreas aqui nós vamos pegar água para os nordestinos ah não quero mais fazer isso isso parece ser uma boa ação e eu quero fazer uma má ação tio verão você é muito chato meu deus do céu vou pegar esse carro larga esse carro larga o carro é o meu carro você quebrou o carro seu clio quer ver eu vou prender uma técnica eu aprendi com o mutano aqui ó coloca o mutano toma 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 tá me tirando a paciência sua peste toma chute eu vou ter que fazer uma coisa eu não tô aguentando mais esse bebê eu vou te prender eu vou te prender vem cá eu tô te amarrando eu tô te amarrando aqui ó vou te puxar com a minha tenha aqui pronto tá preso aí vagabundo ai eu tô sendo puxado com a minha tenha ai 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 eu tô te vendo por que que eu tô aqui vou botar a última grade aqui calma aí aqui com a minha mente conta aí conta aí eu tô botando botei no lugar errado saí ai não eu tô preso mas eu só saio por cima eu não consigo pular eu não consigo pular você está preso aí vagabundo e ninguém nenhum herói vai te salvar que droga ai ai eu ainda visei bebê aranha que não era pra ele se meter com essa gente o véu não me viu toma pronto tiro antivianonais eu tô preso que droga vou te salvar meu filho com esse soco eu vou destruir a sua grade toma sai grade eu acho que tá bem fraco hein tá eu vou saiu yes papai graças a Deus muito obrigado eu te amo vou te obedecer papai é isso aí filho eu tenho que obedecer os seus pais galera eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira se vocês gostaram vou deixando o seu joinha se inscreve no canal Brick Games porque eu tenho 3 aventuras super épicas todos os dias pra gente se divertir e dar muita risada aqui juntos no mundo do GTA tamo junto e até a próxima tchau